Melhorar a gestão de recursos financeiros, técnicos e profissionais para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços médicos e hospitalares oferecidos à população. Este tem sido o desafio e o foco da administração do Ministério da Saúde. E os resultados desse trabalho foram apresentados pelo ministro Ricardo Barros durante um fórum realizado em São Paulo. É o que nós escolhemos fazer, fazer gestão. E isso tem dado muito bom resultado. Evidentemente, temos ainda muitos avanços a conseguir e faremos isso com diálogo, com pactuação na Comissão Tripartite, de modo que nós possamos ter a garantia de que o que nós estamos acordando, de fato, vai acontecer lá na ponta, nos municípios, na ação de cada prefeito. Na opinião do presidente do Hospital Israelita, Albert Einstein, de São Paulo, um dos mais importantes do país, o trabalho feito pelo Ministério representa o que há de mais atual em gestão e vai beneficiar os cidadãos. A gente precisa de uma gestão de saúde que melhore a eficiência na entrega e reduza desperdício. E, nesse sentido, o Ministério tem trabalhado, tem discutido as questões da participação tripartite, o que é do município, o que é do Estado e o que é do Ministério. E promovido também aquilo que, de fato, vai impactar no final da saúde. Por exemplo, essa colaborativa de segurança que vai incluir a participação de hospitais de excelência, que hoje, no meu modo de ver, e nós fazemos parte desse grupo, tem uma capacidade melhor, em parceria com o governo, de atuar na saúde do cidadão como um todo. Entre as iniciativas mais importantes citadas pelo ministro, estão a informatização de prontuários e sistemas da rede pública de saúde. O novo modelo de compras e a renegociação de contratos, medidas que geraram uma economia de recursos de 4 bilhões de reais até agora, sem redução da oferta de serviços oferecidos. O SUS tem, atualmente, 4 milhões de colaboradores. Para Ricardo Barros, o engajamento deles na nova forma de trabalho também é fundamental para o melhor atendimento à população. A nova PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, vai permitir muito grande aumento de resolutividade na ação de controle de doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Nós estamos dando mais capacidade, qualificação e possibilidade de atendimento às pessoas para toda uma equipe de 300 mil agentes comunitários. Então, é um volume muito grande de benefícios que nós vamos fazer, sem custar mais.